Tem algumas metáforas de cérebro que é assim, é como se você arrumasse a mobília numa casa ou um computador que você tem que hackear. Você tem alguma dessas que você acha mais, que se aproxima mais do que você conhece? A gente está sempre inventando novas metáforas para o cérebro porque a nossa tecnologia vai evoluindo. Então, nos anos 60, o cérebro era uma central telefônica. É. E nos anos 2000, o cérebro é a internet. Eu acho que essas metáforas são tentativas de se aproximar da realidade. A realidade é muito complexa. A ideia de que o cérebro funciona como uma rede de computadores, como uma grade de computadores que podem ser emprestados para fazer funções a cada instante é uma ideia interessante, mas acho que ainda é uma metáfora que faz jus à nossa ignorância. Você tem alguma predileta, então, que amplia esse entendimento? Eu acho que a gente tem que pensar no cérebro como parte do corpo. Não é o cérebro e o corpo. O cérebro é corpo. Quando você tem medo, quando você tem raiva, o teu corpo inteiro tem medo e raiva. Não é só o cérebro. Inclusive, tem muita gente que separa essas duas coisas, né? E fala que a gente aprende com o cérebro. Eu não sei se porque eu estudei piano quando eu era criança e aprendi que o corpo, parece que na hora que você vê, os dedos se movem, né? Uma memória de uma música que você tocava. Como que funciona isso? É, uma memória que está inscrita no seu corpo inteiro. Claro, o cérebro tem um banco de memórias muito vasto, tem repertórios, mas quando você está tocando piano, é o seu corpo que está tocando piano. O seu cérebro sozinho não vai tocar piano. Se a gente pensar em uma metáfora visual, o cérebro de um idoso seria como o Grampo. Cada um daqueles fios de possíveis cursos d'água seria uma memória. Então, se você jogar atividade elétrica num certo curso, ela vem inteira. Ele é capaz de recitar todo aquele poema, é capaz de tocar toda aquela sonata. Gostei dessa imagem do Grampo. E o que pode ajudar a fluir essas... Então, todas as noites a gente adiciona novas conexões. Então, conecta fios, cursos d'água que não estavam conectados. E depois, durante o sono de ondas lentas, que ocupa a primeira metade da noite, muitas conexões novas. Mas depois, na segunda metade da noite, no sono REM, elas são podadas para poder fazer uma seleção, né? Porque é muito importante... Se você conecta tudo com tudo, vira uma sopa. Então, eu preciso fazer uma seleção para dizer, não, isso vai com aquilo, isso vai com aquilo, isso aqui não se mistura. E isso acontece todas as noites. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de fazer novas conexões vai diminuindo. Inclusive, é um dos argumentos para se fazer uma reposição, como se fosse uma reposição hormonal, mas no caso uma reposição de substâncias canabinoides, que são substâncias que no nosso corpo produzem essas conexões e essa produção, ela decai com o tempo. Os canabinoides são substâncias semelhantes àquelas da maconha, só que os endocanabinoides são produzidos pelo próprio corpo. Pelo próprio corpo, originalmente, de fábrica. Todos nós, todo mundo que está aqui nesse estúdio, todo mundo que está em casa nos assistindo, tem... É maconheiro. É maconheiro inato. É maconheiro pela natureza. Ou seja, eu estou brincando, mas é uma palavra canabinoide que vem da cannabis mesmo. A gente tem um sistema canabinoide. A gente tem um sistema endocanabinoide, sistema interno, que é muitíssimo importante, sem o qual nós não viveríamos. E quando a pessoa se trata com uma substância que vem da planta, ou seja, um fitocanabinoide... Você está estimulando. Ela está estimulando essas vias. Olha, que interessante. E que produzem novas...